E esse aplicativo aqui, ó, parou de funcionar, beleza? Nós vamos tentar solucionar o probleminha nesse vídeo aqui. Primeiramente, eu aconselho você desligar o aparelho, beleza? Depois que você desliga, você liga ele novamente e entra no aplicativo. Beleza, já fiz isso, não deu certo. Fiz aqui, não deu certo. Você também pode fazer isso aqui, que é vindo no Play Store, na loja de aplicativos do seu smartphone. E aqui você vai procurar aí, pelo nome do aplicativo, certo? Digita aqui o nome do aplicativo. Digita aqui o nome do aplicativo e vai vir aqui o aplicativo. Aqui você vai verificar para ver se não tem alguma atualização disponível aí para o teu aplicativo. Se tiver aí a atualizar, você atualiza, espera baixar, espera instalar. Depois você volta lá e abre o aplicativo novamente. Caso persista o erro, você também pode fazer isso aqui, que é vindo nas configurações do seu aparelho celular, descendo até aplicativos e aqui no meio dos aplicativos você vai procurar aí pelo nome do aplicativo, que tem uma barriguinha de pesquisa e digita pelo nome do aplicativo, beleza? Aqui vai vir, beleza, aqui veio o aplicativo. E aqui vamos fazer o seguinte, você vai vir em armazenamento, vai vir aqui ó, limpar cache, vai voltar, vai vir aqui forçar a parada, forçar a interrupção. Beleza, vou voltar lá. E é isso aí, entra no aplicativo novamente. Agora caso persista o erro, sem nenhuma dessas discas funcionar, você vai ter que desinstalar e instalar o aplicativo novamente. Comenta abaixo desse vídeo aí, para eu me ver o que está acontecendo, para que eu possa tentar solucionar o problema, beleza? Finalizo o vídeo aqui.